Você quer arrumar celular e ganhar muito dinheiro com isso? Seus problemas acabaram! Conheça o curso de manutenção de celular 100% online. Para saber mais, acesse pericuman.com.br barra celular ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 989-8146-1739 989-8146-1739 Curso de manutenção de celular. O seu negócio está aqui! A tão sonhada feira municipal foi construída pelo então prefeito Luciano Genésio. Depois de inúmeras emendas parlamentares que somaram um montante de quase 15 milhões de reais, dinheiro que daria não só para construir esse galpão, como toda feira por completa. Mas o que se vê é um local pequeno com pouco espaço. Muitos box estão vazios, pois a maioria dos feirantes não querem ir trabalhar lá. Prefere até ficar na rua com os seus produtos. Depois de receber todos esses milhões em nome da feira municipal, a Câmara de Pinheiro, com seus 15 vereadores, ainda aprovaram um empréstimo de 5 milhões para complementar a obra. Mas parece que os feirantes com todos esses, entre aspas, feitos do prefeito, não querem ir para lá. E a feira, até agora, não foi utilizada na sua totalidade. Está como um elefante, não branco, mas verde e branco. A obra na sua estrutura ficou muito pequena. Box sem espaço, 2 metros por 2 metros, que não dá nem para colocar as mercadorias. A cobertura muito baixa, o que faz um calor insuportável para os que estão ali em busca de ganhar o pão de cada dia. Uma obra que poderia acolher todos, está servindo alguns que não têm outra alternativa. O dinheiro gasto nesta obra foi tanto que faltou para este outro galpão que está prestes a cair. Pois algumas telhas e a estrutura metálica está comprometida. Agora, para esse novo galpão, não tem mais deputado para ajudar. Todos que foram doadores estão brigados com o gestor municipal. E a Câmara não pode mais pedir empréstimo, a não ser que o Zé Dizem preste dos seus próprios bolsos. A Câmara não pode mais pedir empréstimo, bolsos. O sistema Pericoman está mais perto de você. Acesse nosso site pericuma.com.br Lá você encontra notícias, entretenimento, dicas de empreendedorismo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e Youtube. Vem com a gente!